Mas antes então, eu queria só reforçar com vocês, fazer uma pequena revisão de tudo que a gente já estudou até aqui. Nós começamos essa classe e a gente falou então sobre o Éden e a queda, ali eu converso com os irmãos a respeito da relevância da gente entender os três primeiros capítulos do livro de Gênesis, a não ser que nós entendamos a profundidade e a amplitude do pecado e do que aconteceu quando a gente desobedece o Senhor, nós não conseguiremos entender o que a gente chama de antropologia bíblica. Não há nada de bom em nosso coração. Todos nós somos fábricas de ídolos, fábricas de pecados, e a não ser que você compreenda isso, nós sempre caminharemos buscando a autorealização, o autoprazer, e a gente em todos os relacionamentos, não apenas nesse relacionamento conjugal, em todos os relacionamentos, nós seremos guiados por motivações que não são bíblicas. Então, a não ser que nós compreendamos os efeitos da queda, os efeitos do pecado lá no Jardim do Éden, a gente não vai conseguir caminhar. Depois nós falamos sobre casamento e responsabilidade, a necessidade de a gente olhar para o outro como pertencente a nós, não cada um com a sua vida, cada um seguindo, e a gente se encontra em casa e diz que está casado. Não. Há uma responsabilidade com o outro. Você casou para viver junto. O próximo tema foi sobre honra, a necessidade de honrar compromissos feitos diante do Senhor. O casamento não é só entre você e o seu cônjuge, casamento é entre você, seu cônjuge e Deus, que está presente ali. Lembra do Gênesis 3? Deus presente quando cria, quando institui a família, quando institui o casamento, e Deus continua presente. Então, nessa aula, depois revisitem lá quem perdeu. Depois o tema foi como amar o seu cônjuge. Não adianta a gente criar expectativas e projeções sobre o nosso cônjuge. Qual é a forma de nós amarmos esse cônjuge que o Senhor nos deu? O primeiro passo é você reconhecer que você é pecador e é incapaz de amar corretamente. A não ser que o Senhor visite o seu coração, a não ser que você, pela Escritura, transforme a sua forma de enxergar as coisas, você não amará corretamente. Para amar o seu cônjuge, você precisa primeiro olhar para dentro do seu coração, reconhecendo o seu pecado e a sua incapacidade de amar corretamente. Depois nós estudamos o legado de um homem de Deus, Salmo 112. E ele trata de diversos assuntos. E o Salmo 112 vai dizer, então, que um homem que ama o Senhor, ele começa percebendo quem ele é diante de Deus, mas ele vai caminhando em ser generoso, em ser altruísta, em ser um cidadão correto, em viver buscando a verdade em Deus, de viver para a bênção da sua família e para a bênção da sociedade. Ele se esforça, se gasta no serviço do seu lar. Pois bem, depois a gente teve duas aulas, lendo a Bíblia para, primeiro, entender o cônjuge e depois entender a si. Só a palavra, que é o manual de instruções, que é a regra de fé e prática, é dali que a gente extrai as lições. Depois, os ingredientes de um casamento feliz. Depois, na última aula, nós falamos sobre casamento e sexualidade. Essas eu passo mais rápido, porque estão mais fresquinhas na nossa mente. E aí a gente chega hoje, então, nessa aula sobre o diálogo. A figurinha não carregou, mas era a figurinha de um cachorrinho latindo no ouvido do outro. É um meme antigo, não sei se vocês já viram, são dois cãezinhos, um olhando assustado para frente e o outro latindo no ouvido. Porque muito da nossa comunicação virou isso. Virou grito, virou arrogância, virou altivez. Naquela imagem, e a imagem está errada, pergunta quem era a mulher na imagem, quem era o homem. Cada um tem as suas percepções a respeito disso. Mas vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia. Em Efésios 4, 25 a 32. Efésios, capítulo 4, 25 a 32. Efésios 4, 25 a 32. Vamos ler juntos? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, e sim, unicamente a que for boa para a educação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Oremos uma vez mais. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, mãos estendidas, fala ao nosso coração, Senhor. Nos instrua por meio da palavra, nos instrua por meio do Teu Santo Espírito, nos lembrando a palavra, para que nós possamos, como temos orado aqui ao longo de todo esse semestre, para que tenhamos famílias fortalecidas no Senhor, fortalecidas na Tua palavra, para que a Igreja Presbiteriana do Guarador seja conhecida, sim, como uma igreja para a cidade, uma igreja que busca a santificação, mas que isso tudo se reflita nas famílias que formam essa igreja, Senhor. Que o Teu Santo Espírito vá unindo marido, mulher, filhos, e que nós possamos, então, ter vida harmoniosa no lar e no convívio aqui na igreja. Perdoa os nossos pecados. No nome de Jesus eu oro. Amém. Pois bem, então, hoje eu quero falar com vocês, eu dei um tema, assim, um mapa da boa comunicação. E assim nós vamos caminhar. A primeira parte do versículo 25 vai dizer assim, por isso, deixando a mentira. O primeiro ponto, então, que eu já quero abordar aí, se você estiver anotando e quiser seguir a sua, marcando na sua Bíblia, é deixando mentira. A palavra mentira é uma tradução para a palavra impiedade. Tudo aquilo que é ímpio, tudo aquilo que é impuro, na sua comunicação, dentro do seu lar, com a sua esposa, isso precisa ser deixado. E às vezes você vai olhar para a palavra, vai ver falando de impiedade, mas vai pensar, talvez não é comigo. O pastor, ao final aqui, falou do raio-x. Eu vou atualizar no exame, eu vou falar de ressonância magnética. Ele falou de raio-x, mas quem é da gravação aí, da parte que faz as mídias sociais da igreja, ele soltou uma frase no final que é maravilhosa. Que o raio-x, ele mostra o pior de nós, para que nós possamos ver o melhor de Deus. Ele usou essa expressão no final. Quem aqui já tomou contraste para fazer exame? É uma melhoria, é uma melhoria desse raio-x. O contraste é tipo a palavra do Senhor, que você bebe ou injeta o contraste. E o Espírito Santo, por meio do contraste, que é a palavra do Senhor, revela a impiedade dentro do seu coração. A sua comunicação no lar, ela precisa ter um primeiro passo aí, que é deixando a mentira. é abandonando todo esse contexto de falar coisas que não agradam ao Senhor. Se você quer um mapa de uma comunicação saudável dentro de casa, abandone. Deixe fora a impiedade. Deixe fora a sua mentira. Nós precisamos lembrar que dentro de casa, a gente está falando com a nossa própria carne. Aquele outro, teimoso, turrão, que muitas vezes não age como você espera. É a sua própria carne. Portanto, quer construir uma comunicação saudável dentro da sua casa? Abandone a impiedade, deixe de lado a mentira e caminha para ser uma comunicação verdadeira. Se a gente estivesse fazendo um mapa, então, o primeiro X desse mapa para a gente chegar lá no destino, o primeiro X é tendo uma conversa verdadeira. Seja sincero. Não é sincericídio. Não é você falar de qualquer jeito. Lembre-se, você está falando com a sua carne. É, sincericídio. Tem gente que fala o que dá na telha, como o pastor falou, mas ele se mata por ali. Lembre-se. Lembre-se de ser, e falar sim a verdade, mas falar a verdade corretamente, como a palavra fala, em amor. Depois, no verso 26, vai dizer assim, irai-vos e não pequeis. Essa primeira expressão sempre foi curiosa para mim, assim, como assim, irar-se? É, então eu posso irar, mas a palavra vem na sequência dizendo, não peque. O que é não pecar? É não se pôr o sol sobre a vossa ira, é não ser rancoroso. Às vezes a gente tem um ímpeto, a gente fica nervoso, mas a gente deve, antes que o sol se põe, a Bíblia está ensinando, vai lá, conversa, aperta os parafusos, coloca os pingos nos isos, peça perdão se necessário, revele o que te machucou e o que te frustrou, para que a sua interação dentro do lar não seja baseada em amargura, não seja baseada em ranço. A comunicação, então, dentro do seu lar, ela deve abandonar a impiedade e ela deve buscar você viver de um jeito conciliador. Dentro de casa, não adianta você viver brigando ou não brigando para evitar o estresse, mas guardando o veneno. Eu acho que é Shakespeare que fala que o ódio, o ranço, ou você não perdoar, é tomar veneno e esperar que o outro morra. Então, você precisa caminhar buscando ser conciliador dentro da sua própria casa. É doído para mim, foi doído para mim fazer essa aula, porque muitas vezes eu não sou conciliador. Eu gosto de espesenhar, matar na unha. Sabe aquela coisa? Eu sou eu, eu sei que vocês não fazem isso. Sabe? Não fez o que eu queria, então agora você vai ver o que você vai ter. Quando a gente prepara a aula, primeiro, o quebrantado somos nós, meus irmãos. E a gente precisa ter esse tom conciliador dentro do nosso lar. E é lá no sermão do monte que o senhor vai dizer assim, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que vivem para promover paz. Não é só a paz entre as nações, paz nas suas comunidades, não, é paz dentro da sua casa também. Eu te faço essa pergunta, assim, você está do meu lado ou está do lado certo? Porque eu fui pastoreado e te pergunto, então, você é pacificador, conciliador dentro do seu lar? Eu sei que às vezes é difícil, você tem que mover o lugar, o sofá de lugar cinco vezes no mesmo dia. Acontece isso, mas você tem sido pacificador. Como que você fala? Como que você interage as suas palavras? Elas promovem bênção? Elas enaltecem a sua própria carne que está ali? Ou tem virado algo cheio de ranço e tristeza e briga? Pois bem, e aí a palavra continua, verso 27, vai dizer assim, nem deis lugar ao diabo, resisti e ele fugirá de vós. Muitas vezes a nossa palavra, a nossa língua é usada para trazer tormento para dentro do nosso lar. Eu morei num lugar em que o vizinho falava meio alto e eu escutava as coisas que ele falava para a esposa. Queria dizer, é triste? Desculpa, eu estou em sala aqui, vou falar, mas burra era elogio, era das palavras mais simples que ele falava para a esposa dele. e ela era muito mais esperta, muito mais inteligente. No convívio ali a gente acabava vendo que ela era muito mais inteligente que ele. Mas pela projeção, pela falta de Deus no coração, por falta desse contraste que por meio do Espírito Santo vem revelando toda a dureza, ele não enxergava o quão escuro era o coração dele. Mas o pior é que aquele cara era crente, dizia crente. Não tinha a vida cristã, mas dizia crente. E talvez esse seja o caso de alguns de nós aqui nessa manhã. E nós precisamos ter a humildade de pedir perdão ao Senhor. A palavra exposta dessa forma aqui é engraçado porque ele não vê que ele é um homem de impuras mãos, o profeta Isaías. Ele não vê que ele é um homem de impuros ouvidos. Ele percebe que ele é um homem quando ele vê a santidade do Senhor, ele percebe que o lábio é impuro porque é o que a palavra ensina. brota o que está no coração pela sua boca. Quando a sua boca é impura, está brotando o coração, a mente, o comando é impuro. Os recursos mentais para que você fale são impuros. Hoje em dia fala-se muito da construção do imaginário. E é isso, é o imaginário corrompido. Na aula anterior eu falei, trouxe uma estatística para quem não estava aqui, tem uma pesquisa antiga de 2018 que foi feita nos Estados Unidos pela Christianity Today e ela trazia que 70% dos crentes consumiam algum tipo de pornografia. Dos cristãos, não só dos mundanos, dos cristãos consumindo pornografia e o seu imaginário profundamente corrompido por isso. E não é, a linguagem não vai ser diferente. O que você tem consumido? O que rola no feed do teu Instagram? Passa ali pregação, passa ali reflexão, passa ali gente falando do Senhor, tem uma menina chamada Ariely Pedrosa. Não sei aqui quem está acompanhando essa menina, ela há dois anos luta com câncer, ela é jovem, ela tem quatro filhos ou três, não me lembro, quatro filhos. Ela luta com câncer, um câncer que já se alastrou, começou no intestino mas já foi para o fígado e para outros órgãos. Essa menina, ela levanta oito horas da manhã com os quatro filhos dela, bota todo mundo no carro e posta lá no Instagram câncer fazendo a melhor coisa da minha vida indo adorar o meu Senhor com a minha família com câncer. Uma titelazinha declarada como estágio terminal. Se você entrar talvez no perfil dela hoje, você vai ver ela indo para a igreja com a família dela. Eles levam uma cadeira e nós precisamos orar por essa irmã, queridos. Ore por ela. Mais que isso, seja grato a Deus pelo exemplo que essa menina tem dado. Amam? o Senhor e a boca vai falar do que o coração está cheio. Às vezes a gente por muito menos coisa dentro do nosso lar a gente abre a boca para maldizer. Coisas menores, menores do que um câncer declarado terminal tiram a nossa paciência com o nosso cônjuge, roubam a nossa paz, nos desestimulam e a gente vive uma vida corretamente. Não dê lugar ao diabo que a sua boca seja a boca do Senhor dentro do seu lar. que quando você abrir a sua boca vem a benção e não maldição. Enquanto eu preparava a aula do eu e meu coração isso, queridos, porque muitas vezes eu não fui a boca e eu líder do lar não fui aquele que abria a boca para abençoar a minha esposa e para abençoar o meu lar. e talvez seja isso o seu caso e amanhã de arrepender-se de pedir perdão de reconstruir. A gente, por caminhar na igreja há mais tempo, você acompanha muitos casais, né? E alguns brigam e o casamento vai terminando. O ponto comum, queridos, é que não existe um comportamento compassivo, uma busca piedosa na conversa, no diálogo. vai virando ranço, vai virando ranço. E aquela vez você, e aquela vez você, e aquela vez você não fez isso, e aquela vez você falou isso e não há perdão. O sol vai se pondo sobre a ira dia após dia. Ranço sendo colocado sobre ranço e o lugar sendo dado para que o diabo, para que o inferno prospere dentro da sua casa. Que tal hoje você fazer um corte seco na sua vida e falar assim, não mais. A partir de agora lá em casa eu abro boca para abençoar. fez aquilo errado e falou, ô bênção, ô homem abençoado esse que deixa a toalha fora do lugar. Ô bênção do Senhor, por favor, não faz isso mais não. Tem 20 anos que eu falo para você que precisa arrumar aquela porta ali, te lembra a cada seis meses, viu anjo? Mas resolva por gentileza. Seja bênção no seu lar, querido. Abençoa a vida, seja prudente. Portanto, a comunicação no lar, nesse mapinha que a gente vai construindo, ela é verdadeira, ela é conciliadora, ela é prudente, ela mede as palavras, ela não ignora a própria carne sendo colocada ali da sua frente e você mede as palavras porque você quer falar muita coisa para aquele ser humano ali. mas você mede e fala assim, é imagem e semelhança do Criador que Ele me deu e mandou chamar de minha carne. Imago Dei. Lembra disso? Lá na aula em Gênesis que a gente falou sobre isso, o seu cônjuge, palavrinho latim, expressão Imago Dei, foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Pega na mão do teu cônjuge aí, olha para esses dedinhos, às vezes as unhas não estão cortadas, está meio sujo, mas é criado a imagem e semelhança do Criador. Olha nos olhos do seu cônjuge e diga para ele assim, ah, na sua casa eu te respeito porque eu honrei meus votos, eu quero honrar meus votos com você, mas eu quero te amar como a imagem e semelhança de Deus que Ele colocou dentro da minha casa. Essa é a comunicação que vai afastando o diabo, prudente, que mede as palavras e que abençoa, mas a gente continua verso 29, vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação, mas antes, nenhuma palavra torpe. Algumas Bíblias vão dizer nenhuma palavra suja, nenhuma palavra vazia. e eu gosto dessa tradução, nenhuma palavra vazia. Quantas vezes a gente usa a conversa, às vezes fora da nossa casa, a gente falando do nosso cônjuge, jogando conversa fora, você joga conversa fora elogiando ou você joga conversa fora falando mal? Essa comunicação vai sendo treinada, querida. Aí você vai aqui, conversando às vezes com sua confidente aqui, que às vezes nem é cristã, sabe aquela melhor amigo, o melhor amigo, não é crente, você vai só choramingando aqui, quando você está dentro de casa, você treinou a fala, o diálogo está pronto e aí você vomita tudo aquilo que estava ali. Queridos, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra vazia, começa a elogiar, para de falar mal. Uma vez, eu aconselhando um casal que estava com problema e pensando em separar e tal, e a moça reclamou do marido por uma hora, uma hora de relógio, ela conseguiu reclamar do marido por uma hora. Falei, ótimo, faz a gentileza para mim, anota dez virtudes do seu esposo, casados há mais de dez anos. Anota aí, por favor, dez virtudes do seu esposo. Você agora aqui, nessa manhã, você conseguiria relacionar para mim dez virtudes, dez motivos que você admira no seu cônjuge? Dez. Vai ser difícil? Vai ser rápido? Vai demorar? Dez. Ela teve dificuldade de fazer os dez. E, às vezes, isso vem por conta de um superdimensionamento. A toalha na cama, ela é importante, tá, irmão? É perigoso, é ruim mesmo colocar ali. A toalha, eu estou errado, e vocês também, eu sei, tem muita gente rindo comigo aí. A toalha fora do lugar é errada, mas isso comparado à eternidade é quase nada. Agora, honestidade. seu marido ser honesto com você é uma virtude? No caso daquela minha querida irmã, era uma virtude, ele era honesto com ela, mas ela falava da toalha em cima da cama. Ele era cheiroso, assim, tomava banho, era assiado, isso é uma boa virtude, não é? Ninguém merece conviver com alguém, né? Fedendo a piqui, né? Tipo assim. Então, ele era uma pessoa assiada. Mas você pode ir simplificando. É alguém que fala com você educado? É. O que eu quero trazer para vocês é, muito do que a gente fala mal, na verdade, são projeções. Às vezes, aquilo que a gente ouviu dos nossos pais, que, tipo assim, não pode, de jeito nenhum, deixar esse tênis fora da gaveta um, tem que ficar na gaveta dois, mas é só um tênis fora do lugar. Só que como a gente recebeu isso, a gente repassa. A gente não acaba filtrando essas coisas pelo bem do nosso casamento. E acaba que a gente vai fazendo um casamento parecido com casamentos que não deram certo. A gente pega modelos que a gente recebeu e reproduz sem perceber. O ponto aqui, querido, é assim. É você, nas suas conversações, você não deixar que a sua palavra, a sua forma de dialogar, treine o seu, o seu verbete, o seu recurso imaginário só para falar mal do seu cônjuge. Que tal começar a falar bem em tudo e mal nunca, falar mal em oração para Cristo. Porque só ele mesmo pode mudar o coração do seu cônjuge. Pois bem, sigamos então. A conversa do mapa da comunicação que dá certo no casamento é primeiro verdadeira, conciliadora, prudente e piedosa. Ela não se dá então em palavra torpe. Ela, ao contrário disso, é uma palavra que comunica piedade de gente que conhece o Senhor, que ama o Senhor, que sabe que o seu cônjuge, tanto quanto você é refém do pecado, da queda, e ele, assim como você, precisa da palavra do Senhor Jesus Cristo. Precisa do Evangelho. E Deus te colocou lá para ser você luz, para ser você aquele que anuncia a boa nova também, não apenas para ficar falando mal. Sigamos então. Parte B do versículo vai dizer assim, a palavra, ela é boa para edificação. Esse ponto aqui eu até já falei um pouquinho antes, é você usar a sua linguagem dentro do seu lar para construir, para edificar o seu cônjuge e não para jogá-lo para baixo. Você tem que ser, na verdade, alguém que assenta tijolos e não aquela bola gigante que bate na construção e derruba tudo. E muitas vezes a nossa língua é essa bola gigante que vai derrubando tudo, dia após dia, destruindo todas as coisas que Deus tem feito por nós. E a gente precisa então ter palavras que sejam boas para edificação. Esse é o próximo ponto. A comunicação dentro do casamento, ela deve ser verdadeira, conciliadora, prudente, piedosa e graciosa. Pois bem, sigamos aqui. Por fim, a parte C do verso, o outro ponto graciosa, e aqui é graça, no sentido de ter prazer e de ser deleitoso. Uma coisa que eu já contei em algum outro momento aqui na igreja, eu não gosto muito, eu não gosto de programa de reforma de casa, sabe? O Drew, Scott, esses caras aí, cara, eu odeio aquilo, eu acho chato, todo programa é igual, todo programa vai ter um problema na reforma, eles vão ter que dar essa notícia. E é um enredo, eu acho chato ver isso. Vocês acreditam que lá em casa, talvez seja isso que mais rode na TV? Porque a Leirani ama, ela gosta de decoração, ela gosta dessas coisas. E com o tempo, cabe a mim conhecer um pouco desse contexto para que a conversa dentro de casa flua legal assim, eu poder trocar uma ideia com ela, poder bater um papo, falar, eu quero fazer um painel ripado, cara, não sei o que é isso não, mas agora eu sei. Ah, legal, amor, ripado, você quer ele escuro ou claro? Você quer ele com a ripa mais larga ou mais fina? Ah, eu quero um jardim suspenso. nossa, que ótimo, como é que esse jardim vai ser com plantas secas, eu não sei o nome agora, mas vai ser com plantas artificiais, é você criar dentro do seu ambiente de família momentos legais. Tem gente que é chato demais, querido, só quer conversar aquelas coisas que ele gosta, só quer ouvir aquele tipo de música que ele acha legal, só quer falar dos próprios assuntos quando o lar é um ambiente comum. Então, a comunicação também, ela transmite essa doçura, sabe, essa beleza, é ser gostoso ficar junto do outro para trocar ideia. Se você não se enriquece com o imaginário do outro, como é que você vai trocar essa ideia? Então, aqui, a conversa, nesse mapa que a gente deveria caminhar, é que a comunicação precisa ser verdadeira, precisa ser conciliadora, prudente, piedosa, graciosa e prazerosa. Isso é o mundo ideal, isso é onde a gente precisava estar. Nós, casados, vários anos, nós precisávamos estar, já está aí, fala, não, né, você está chovendo no molhado. E, às vezes, é, você já sabe tudo isso, mas não pratica. A verdade, então, é onde aqui a gente vai, vai ver aquilo que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E, muitas vezes, é essa a realidade dos nossos lares. A gente vai falando, a gente de fora vai chegando com aquela conversa lisa e boa e você vai caindo naquele conto. Quando você vê a sua casa está virada do avesso e você não sabe nem de onde veio o tiro, você não sabe nem de onde começou. Aí, quando você vai observar, o seu filho já fala palavrão, ou já fala de um jeito grosseiro, ou já não trata as pessoas com o respeito, já não usa os pronomes corretamente. Eu, lá em casa, sempre fui ensinado a pedir a bênção, a chamar de senhor, de senhora. Isso é ótimo, porque você transita em qualquer canto. Você chega em um lugar, chama de senhor, de senhora. Você entra em um tribunal, senhor, senhora, e vai tratando e as coisas vão ficando no lugar. Ah, é um protocolo desnecessário? Talvez você ache que é desnecessário. Mas aqui o pastor falou uma coisa muito interessante. Há uma solenidade na vida que a gente não pode perder. dentro de casa, quando o seu filho fala, senhor, você não é o igual, é o pai, é a mãe, é senhor e senhora. A gente vai em nome assim da modernidade abandonando essas coisas e eu não estou aqui sacralizando isso, mas são instrumentos, são ferramentas que a gente tem, culturais, são ferramentas boas que a gente pode ir resgatando. Esse respeito dentro de casa, o filho não responde, pai. O filho tira dúvida. Esse negócio de ficar respondendo, batendo boca, isso não é bíblico. Quando a gente vê a casa virada do avesso, as más conversações vão corrompendo os bons costumes. Tem nada a ver, não. Não precisa falar senhor e senhora, não. Tem nada a ver, não. O filho responder, pai, não. E quando você vê, a sua casa virou um par de eiro e você não sabe por quê. Pois bem, aqui eu quero passar para o diagnóstico do exame. A gente começou falando do contraste, então a palavra, que é o contraste, é colocada. Aqueles ali seriam os tópicos que a gente precisa ter. A conversa, a comunicação dentro do lar. Agora a gente vai jogar a ressonância magnética para ver esse contraste. E o que a gente olha muitas vezes são hábitos sujos dentro de casa. Abre lá em Provérbios comigo. Provérbios 6, 12 a 14. Quem achar, quem achar, pode ler. Lê alto, por favor, para a gente poder ouvir. Provérbios 6, 12 a 14. Pois bem, o homem de Belial, aquele homem que é brigão, que é uma pessoa que não age conforme a palavra ensina. Homem de intriga. O homem de Belial é isso, hábitos sujos. a gente às vezes olha para esse padrão de comportamento e acha legal. Durante um tempo, rolava um meme, eu vou denunciar a minha idade, no Orkut, nas comunidades de Orkut lá. E tinha um meme do homem ogro, qual é o seu nível de masculinidade. Aí o cara mais masculino era aquele que falava palavrão, que se embragava todo dia, que não fazia barba, que não se cuidava, que não tinha nenhum tipo de acesse. Esse era o macho. Não, irmão. Não é não. Não é não. Esses maus hábitos vão destruindo tudo. Eu dei um exemplo aqui na outra aula. O cara bebe, 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 igual uma porta. O pessoal fala assim, bebe todo tipo de bebida que ele encontra. Aí ele chega em casa, como é que ele vai pagar a dívida? Quem não veio na aula anterior fica sem a piada interna. Quem veio sabe. O cara bebe lá, se atrapalha todo na rua, e em casa, como que ele vai pagar as dívidas? Hábitos sujos, vida ruim. Você acha, querido, que você vivendo ali no boteco, vendo um jogo de futebol, você não está bebendo, tudo bem, mas a conversa em volta, aquilo vai fazendo parte da sua linguagem. Daqui a pouco você se amalgama, amalgama com isso. Você fica parecendo. No filme Piratas do Caribe, tem uma cena muito legal do Will. O Will, quem se lembra aqui? Aquele rapaz que, no Piratas do Caribe, ele entra para o barco, ele vai atrás do coração, se não me engano, é o coração que ele precisava resolver. não me lembro bem. Mas o Will tem uma cena interessante, ele está buscando o pai dele. E ele entra, então, no navio do holandês, e ele procurando o pai. E ele vai entrando no navio, e ele entra num porão, e ele não encontra ninguém. De repente, é meio nojenta a cena, é um crustáceo, a cabeça está grudada no barco. E aí ele vai, e o Will está falando, e de repente ele se desloca do barco, e aquela pessoa estava grudada no barco, se descola dele, e começa a interagir com o Will. Aquele era o pai dele. Essa cena é forte para mim, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai tomando a forma do barco, a gente vai grudando nessa sociedade aí fora, que diz um monte de coisas erradas para nós, e a gente vai ficando parecido, não com Cristo com quem a gente vai parecer, mas com esse barco que vai afundar, que é o mundo aí fora. Ao longo do filme, quando a gente acompanha, o pai do Will vai se desistindo dessa imagem do barco, e ele se torna, ele volta a ser aquilo que ele foi criado para ser. Ele volta a ser aquele marujo, e depois até, eu não sei se vocês se lembram, ele morre pelo filho. Então, o que eu quero trazer com isso é a gente ter a capacidade de olhar para o contexto social e não trazer isso para dentro de nós. A gente não tomar forma das linguagens, não tomar forma das atitudes. Eu pus aqui, quem se lembra da última aula, aquele tênis e snicker que tinha um salto, aquela coisa horrorosa. Lembra disso? Vocês lembram? Quem se fez na próxima aula, eu coloquei aqui. Aquilo ali foi criado para você achar bonito. Porque bonito não é marketing. Marketing mexendo com o seu imaginário, mexendo com a sua cabeça. Pois bem, os hábitos que você cultiva, se você não tomar cuidado, eles são governados por agentes externos a você. E aí você passa a agir conforme a novela manda. Você passa a falar conforme os influenciadores mandam. Eu, durante um tempo, segui um camarada que é psiquiatra, eu gosto dele. Ele é um psiquiatra, um cara de confissão romana, e ele fala muito palavrão, querido. O cara fala de cada cinco palavras, três e meia são palavrões. E ele tinha um guru, o cara que o orientou, o mestre, a pessoa que o formou. Falava mais palavrão ainda, boca suja, não dava para você ouvir a live do cara com o áudio aberto, porque a criança estava do lado. Palavrões. E quando eu me vi, estou eu lá querendo falar palavrões. Eu cresci sem falar palavrão, porque na infância, lavaram minha boca com sabão. Achou que eu não ia contar, né? Lavaram minha boca com sabão. Foi ótimo para eu parar de falar palavrão. Eu quis falar um só em casa e não deu certo. Fui disciplinado e foi ótimo. Eu parei de falar. Mas de repente, depois de adulto, casado, velho, estou vendo lá e acompanhando, de repente eu dentro de casa querendo falar palavrão, querido. Hábitos sujos, andando com o homem de Belial, aprendendo coisa errada. Isso acontece também com você. Se você não tiver cuidado, você começa a admirar pessoas que você não deveria admirar. Você começa a querer se vestir como essas pessoas, falar como essas pessoas e trazer para dentro da sua casa hábitos que não são aqueles que o Senhor preparou para você. Qual que é o antídoto para o homem de Belial de Provérbios 6? Vamos lá no Salmo 141. Ah, perdão. Então, sim, 14. No seu coração, do homem de Belial, no coração dele, a perversidade, todo o tempo maquina o mal e anda semeando com tendas. Obrigado, Marreco. Era o 13 e 14. Então, esse homem de Belial, ele vai assinar com os olhos, vai fazer sinais com os dedos, autoexplicativo. No seu coração, a perversidade, todo o tempo maquina o mal e anda semeando com tendas. Esse é o homem que muitas vezes a gente pega por referência. Às vezes a gente vira esse tipo de gente. A gente mesmo, que tem aqui contato com a palavra do Senhor, foi o que o pastor falou no final aqui, que ele botou a gente em pé e falou assim, o meu receio é que você se torne um doutor no texto sem viver o texto. É que você aprenda tudo sobre doutrina, mas isso não vá para o seu coração e mude a sua língua, que continua sendo impuro, lábios impuros. Pois bem, qual é o antídoto para isso? Salmo 141, 3 e 4. Salmo 141, versos 3 e 4. Eu vou ler e vocês me acompanhem por gentileza. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores e não coma eu das suas iguarias, moralmente, dessas iguarias morais que são, na verdade, coisas ruins, podres. Então, o antídoto para esse homem de hábitos sujos, para essa mulher de hábitos sujos, é você pedir ao Senhor, Senhor, monta guarda, faz guarda na minha boca para que eu não venha a ser assim dentro da minha casa. Desse homem que eu fui vizinho, que só gritava e só xingava a sua esposa, aprenda com o erro alheio. Põe porta, Senhor, põe guarda para que a minha boca não fira, para que a minha boca não seja, não destrua. Pois bem, além dos hábitos sujos, as más influências, aqui a gente já falou um pouco disso, vamos lá em Provérbios 22, 24 e 25. Aqui a gente está seguindo, então, no começo, o que a gente devia ser no mapa e aqui, na verdade, o que a gente acaba sendo. Tudo bem? Gente, então, que vai falar coisas que não devem, viver de um jeito errado, viver sob más influências, Provérbios 22, 24, 25. Quem achar, pode ler, por favor. não roubes. Lê de novo, por favor. 24, 25. Não te associes, pô. Um homem colérico. Pois bem, veja que o autor vai dizer para que não enlaces a sua alma, para que você não caia num laço eterno de destruição e de destino ruim, para que você não vá caminhar por um caminho que não tem volta. É assim que acontece. Eu dei o exemplo aqui na aula anterior também de uma colega minha de adolescência. Ela, de outra igreja, nós crescemos juntos. Na época de adolescência, a gente andava junto. Ela tem uma filha, casada e tal. Ela larga esse casamento para se casar com outra mulher. Quando a gente olha para isso, você faz, nossa, casou com outra mulher. Não. Começou antes. Começou nas companhias, na faculdade, nas ideologias que foi abraçando. E aí abismo após abismo, conversinha após conversinha, influência após influência. Quando você olha para trás do caminho, você já nem se vê mais, já nem se reconhece mais. Então, o enlace da alma, né, vai nessa má companhia que te leva para longe do Senhor. Hoje, querido, quem são as suas companhias mais próximas? Gente, gente mesmo, sem romantizar. Quem são as pessoas que te aconselham? Quando o caldo entorna na sua casa, para quem você liga, essa pessoa, ela vai levar a Bíblia para você ou vai levar a sabedoria desse mundo? Sabedoria desse mundo é um personagem do livro Peregrino. Eu não sei quem já leu, mas esse personagem leva o Peregrino para os piores lugares possíveis. Sabedoria desse mundo. Quem é que te acompanha? Quem é o seu amigo leal, gente querida do seu coração? Aponta para Cristo ou não? As más influências vão te levar para longe. Não adianta você romantizar isso. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor para trazer para você amigos crentes, gente com quem você pode contar. E se você tem amigos crentes, às vezes a gente que cresce na igreja tem vários amigos crentes, só que isso é raro. Seja grato ao Senhor por essas pessoas. Quem é que tem influenciado você? Pois bem, voltando aqui, o antídoto para a má influência, vamos lá, 2 Coríntios 6, verso 14. 2 Coríntios 6, verso 14. Quem achar, pode ler, por favor. Pois bem, vê aqui que comunhão pode haver entre luz e trevas. Esse texto fala sobre casamento, fala sobre relacionamento e que você não deve se colocar em jogo desigual, mas eu quero ampliar um pouco o entendimento. Porque nós devemos sim ter amigos não cristãos, mas para influenciar essas amizades. Não para a gente ser influenciado por elas. A nossa referência é a palavra do Senhor. Se você tem um amigo, um amigo próximo, íntimo, pode ser, mas é você quem deve influenciar. Muitas vezes, nessa amizade aí está entrando coisa errada dentro da sua casa e você nem está vendo. Às vezes, essa amizade vai te abrir olhos para coisas que você nem deveria estar olhando. Então, esse texto vai nos sugerir. Tem amigos que são do mesmo jugo que você, que caminham sobre a mesma direção, do mesmo foco, olhando para frente, olhando para Cristo e olhando para tudo aquilo que você deve viver para honrar o nome do Senhor e não para desonrar o nome do Senhor. Pois bem, outra coisa que destrói dentro de casa a nossa comunicação é a ausência de cordialidade. vamos lá, Filipenses 2,3, por favor. Quem achar pode ler também. Filipenses 2,3. Quem achar, pode ir. Faz igual Juarez aí, pode ler bem alto. nada por partidarismo, nada por vanglória, nada por superioridade. E é isso muitas vezes que a gente fala dentro de casa, a gente se acha mais inteligente que o cônjuge, a gente se acha mais esperto, a gente acha que a gente tem, o gosto é mais requintado, que a gente é mais nobre. essa arrogância. Muitos têm essa arrogância no coração, e a arrogância precede muito a queda, precede a ruína, como a palavra fala. Então, para a sua comunicação fluir dentro de casa, que tal você começar a exercitar a cordialidade? Que tal você começar a ser mais compassivo na hora da conversa? Eu sou meio impetuoso, assim, na hora de responder. E isso faz mal para caramba. Porque você responde, às vezes, é um soco no queixo. Às vezes, a sua palavra, ela é, de fato, uma espada de dois gumes, mas ela é só para destruir, ela não é para trazer sabedoria e nem paz. Ela é só para machucar. A falta de cordialidade tem destruído casamentos. Recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com um irmão, e ele falando exatamente sobre isso. Cara, lembra de fulano? Lembra. Fulano se divorciou. Cara, você precisa ver o jeito que ele tratava os filhos. A esposa não aguentou. Ela mudou de cidade para evitar o cara de conviver com os filhos. Se separou colega, fora da igreja, colega antigo, e a gente conversando a respeito disso, porque faltava cordialidade. Com o tempo, o coração foi se tornando duro. E aqui, o pessoal que já viveu alguns anos mais, a gente tem que ter esse cuidado, tá? A gente, com o tempo, vai ficando intolerante. Sabe o seu Lunga? Não tem essa história do seu Lunga? A gente vai ficando duro. Tem uma história do seu Lunga que conta que ele estava voltando da roça trazendo leite, né? Leite, num balde de leite. E a esposa fala assim, ah, você foi tirar leite? É para a gente beber? Ele falou, não, é para lavar a área. E jogou o leite todo fora. Seu Lunga, intolerante. Esse é um personagem do Nordeste, né? Do folclore nordestino. Seu Lunga, se você não conhece. Ele é esse ser humano intolerante que briga por qualquer coisa. O estopim fica curto. E quando o tempo vai passando, a gente tende a ficar assim. Eu escutei uma outra história me lembrando aqui. Diz que quando a gente está namorando, né? A namorada fala assim, olha, a lua. A gente fala, nossa, querida, que lindo. Que lua maravilhosa. Mas essa lua aí é só para clarear o seu rosto porque você é muito mais bonita. Depois o tempo passa, o casamento anda. E aí um dia, qualquer, agora esposa, era namorada, fala assim, olha, querido, a lua. Não, é um queijo. Lógico que é a lua, mulher. Você não está vendo o que é a lua porque a gente vai perdendo esse trato amoroso e cordial dentro do nosso relacionamento. A Bíblia nos ensina, então, a gente olhar para o nosso cônjuge, mas com esse antídoto de Mateus 7, versículo 12. Vamos lá? Vamos lá? Abandonando essa arrogância, essa altivez de espírito, a Bíblia nos ensina diferente. Mateus 7, 12. Mateus 7, 12. Portanto, se você deve olhar e pensar, eu gostaria de ter por resposta no diálogo essa palavra que eu estou disposto a dar, eu quero ser tratado como eu tenho tratado a minha esposa. Sempre dolente, sempre grosseiro, sempre arrogante, sempre estupim curto. Então, essa ausência de cordialidade tem destruído o casamento. Lembra do mapa? Tudo aquilo que a gente devia ser e esse aqui agora é o diagnóstico. É tudo o que a gente na verdade tem sido. Talvez seja essa a realidade da sua casa. E o Senhor te convida, então, a olhar para o mapa, a olhar para a palavra. O exame está mostrando para você o que tem acontecido dentro do celular. Eu tenho um problema muito sério de coluna. recentemente, eu fui fazer uma ressonância magnética com contraste. O laudo veio uma página e meia de laudo. L4, L5, L5, S1, e tem sinais de degeneração, e extrusão, não sei do que, e sinais de manipulação cirúrgica, e todo aquele combo de coisas. E é isso, às vezes. Qual é o teu laudo? Qual é o laudo que tem acontecido dentro da sua casa? Da comunicação entre você e sua esposa, você e seu cônjuge, entre você e os seus filhos? A comunicação está mais para o mapa ou está mais para esse laudo desse exame aqui? Pois bem, vamos lá. Um outro, isso aí os homens não fazem. Eu tenho certeza que isso não acontece com os homens, que é não enfrentar o assunto, é fugir, é não encarar de frente. A mulher quer conversar uma coisa e você, opa, peraí, vamos lá, Mateus 26, 70 a 71, parte A. Mateus 26. Quem achar pode ler também. Pois bem, então, Pedrão, antes de negar as três vezes, ele quando sendo visto falado, opa, você é um deles, não, não sou não. Ao invés de assumir o assunto de frente, fala, não, eu sou um deles, sim. Mas qual é a falta de virtude por trás desse comportamento? Isso é o que nós fazemos muitas vezes. Assuntos precisam ser tratados, delicados precisam ser tratados no nosso lar. E muitas vezes nós, enquanto homens, fugimos, a gente evita essa conversa. Qual é a motivação por trás disso? Pura covardia, irmão. É porque a gente sabe que vai ter problema. É porque a gente sabe que vai ter que se corrigir. É porque a gente sabe que vai ter que mudar o comportamento. E muitas vezes, é muito comum, a gente simplesmente evitar a conversa, dar evasivas, fugir, negar, falar, não, está acontecendo isso não. Não, isso aconteceu na cabeça, não quero falar sobre isso não. Por quê? Porque vai exigir mudança de comportamento. Mas a palavra não ensina assim. o antídoto para isso, provérbios, capítulo 27, verso 6, provérbios 27, 6. Para essa covardia de não enfrentar as conversas, as DRs, né, do casamento, a gente precisa disso que está instruído em provérbios 27, 6. Vamos lá, eu vou ler e vocês me acompanhem por gentileza. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Então, a parte A do verso. Leais são as feridas feitas pelo que ama. E aqui é o crivo, é o amor. A gente é uma só carne, não é? Você e sua esposa, e a esposa e o seu cônjuge, uma só carne. Quando você for falar, quando você precisar de falar uma coisa dura, lembre-se que suas feridas são leais ou desleais, às vezes o assunto é duro, é doído e precisa mesmo da ferida. Mas ela vai ser uma ferida leal ou desleal? E por outro lado, você que é o polo passivo dessa história, tem que ter a humildade de falar assim, há lealdade nisso aqui. Isso que a minha esposa está falando é verdade. Às vezes eu estou sendo arrogante, às vezes eu estou sendo covarde, às vezes na forma de educar meus filhos eu não estou educando, eu só desconto a raiva, meto a mão sem dó. Isso é covardia. Então, às vezes, a ferida vai vir, vai ter, não tem como evitar. Mas é uma ferida leal, é uma ferida para promover. Lembra da graciosidade, lembra da compaixão, lembra que a conversa ela precisa produzir um fruto de melhora? Portanto, a gente não pode viver evitando o confronto e às vezes você cônjuge não seja omisso. na palavra do Senhor, mas confronte. Eu falei aqui das dez virtudes do marido, né? Mas eu quero te convidar também. Tem alguma coisa aí que está precisando ser confrontada que você está evitando confrontar? no teu casamento hoje, assim, o que você precisaria conversar? Você conhece a palavra o suficiente para amarrar pela palavra e chegar e falar assim, querida, eu preciso tratar disso aqui com você, ó. A palavra diz isso, isso e isso e não tem caminhado assim. E mutuamente, a querida pode falar, querido, eu também preciso falar disso e disso e disso com você. Mutuamente. no final da aula passada, foi uma das sugestões que eu dei na aula de vocês conversarem sobre o tema da sexualidade abertamente. Está satisfeito? Está feliz? É bíblico o que você tem pedido? É correto? Portanto, a gente tem que construir dentro do nosso lar essa ausência de milindre. Tem gente que é milindrosa, manhosa. Homem, então, nem se fala, né? Você não pode falar nada que o cara se dói. Não pode falar nada que qualquer palavrinha colocada, a pessoa já aponta o dedo e aquilo vira um volume muito maior. Mas a palavra diz que não é assim que a gente deve viver. Deve enfrentar o assunto de frente, sem covardia e sem meninice, com maturidade. Então, é isso. Feridas leais que são causadas por quem ama. E aí a gente chega, então, para a necessidade da gente acertar o alvo. A comunicação, então, ela precisa conciliar esse alvo que a gente construiu o mapa no começo e lançado conforme um dardo lançado conforme esse mapa ele acerta o alvo. E aí eu quero, então, pegar esses três textos com vocês. Efésios 4, 24. Quem achar pode ler, por favor. Efésios 4, 24. Outro já pode abrir em Colossenses 4, 6. E outro já pode abrir em Tito 2, de 7 a 8. Quem achou aí Efésios 4, 24, lê bem alto, por favor. Então, a gente precisa abandonar a velha carcaça e nos revestir dessa nova forma de vida que o Senhor garante para nós. Quando ele morre na cruz, quando ele nos lava e nos purifica do nosso pecado. Há agora um novo homem. Você abandona o velho homem. No texto de C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, tem um momento em que eu gosto demais. Quando um dos personagens vai se lavar para tirar as escamas. E ele começa a lavar e ele tira um pouco de escama, mas quando ele olha ele tem escamas mais profundas e ele se lava para tentar tirar as escamas e fica nessa de lavar e nunca acaba. Mas aí Aslan, que é o leão, ele vai lá e fala assim, eu consigo tirar. Mas vai doer. E Aslan, então, com aquelas garras grandes e afiadas, enfia o dedo naquela carcaça e rasga aquela carcaça. E aí, no texto, conta que quando a garra entra, ele acha que vai acertar o coração. Mas ele vai puxando e vai arrancando aquela casca. E aí, então, ele volta. O personagem, que era um menino, ele, então, sai e deixa de ser aquela escama de dragão e ele passa a sentir novamente a pele começa a ser sensível. E é isso que a gente precisa. Nós precisamos, confessando os pecados, pedir ao Senhor que vá rasgando e arrancando essas escamas velhas do ranço do pecado, de um comportamento ruim, aprendido com gente que não é do Senhor. E a gente vai buscando acertar o alvo que é viver para a glória de Cristo e comunicar-se para a glória de Cristo também. mas isso só acontece quando a gente então assume essa natureza do novo homem. Quando a gente recebe do Senhor um coração novo, mole, um coração de carne. A não ser que o Senhor transforme a sua vida e aqui é necessário que você busque e peça ao Senhor se for o seu caso que quebrante o seu coração para que você possa então viver para a glória do Senhor acertando o alvo vestido, né? Um novo homem, a nova natureza. Colossenses 4, 6, por favor. A cada um. Mas a palavra sempre é agradável. A palavra ela deve ser sempre a Bíblia não está dizendo assim quando for conveniente você vai usar uma palavra agradável. Dentro da sua casa é sempre agradável. Com seus filhos sempre agradável. Isso não quer dizer que você vai ser alguém leniente. Alguém que não vai cuidar, que não vai disciplinar. Mas fazendo isso do jeito que a palavra ensina. E a disciplina conforme a palavra ensina ela é agradável. Porque ela produz fruto de arrependimento. Porque ela produz correção. Mudança de rumo. Então a ferida leal ela também é agradável de uma conversa agradável. Nós devemos assim agir. Uma conversa temperada com sal, né? Ela não é uma conversa em soça. Ela é uma conversa que tem produtividade. Ela serve para edificação. E agora por favor Tito 2, 7 a 8. Torna-te padrão com a linguagem sadia. Você é padrão de linguagem sadia? Lá no seu trabalho você é padrão de linguagem sadia jogando futebol? Bom, gente lugar bom de ver como que as pessoas se comportam é jogando futebol. Quando o camarada der o gol ou quando alguma coisa assim acontece a gente vê como que acontece. Linguagem sadia. Seu coração precisa ser policiado. Lembra do imaginário que eu falei? É por isso. Para que a sua linguagem para que aquilo que sai da sua boca seja correto. E eu quero terminar essa aula então lembrando do nosso mapa ali embaixo eu coloquei ficou pequeno mas a conversa ela deve ser verdadeira conciliadora prudente piedosa graciosa e prazerosa. Esse é o mapa. Para que você possa orar como o salmista orou. E assim eu quero fechar essa aula Salmos 19 e 14. Vamos ler juntos? as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor rocha minha e Redentor meu. O Senhor não se ausenta quando você sai por essa porta. O Senhor está lá no teu íntimo do quarto. O Senhor está lá quando você bate boca com a sua mulher. O Senhor está lá vendo. Você pode orar assim que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti? O pastor comentou aqui que eu tinha comentado na aula anterior não há diferença entre sacro e profano querido. Tudo até a discussão até a conversa em casa discutindo em casal botando os pincos nos is até isso precisa ser agradável. Agradável é o Senhor que está lá presente o cordão é de três dobras é você, seu esposo e o Senhor Ele está lá. A comunicação precisa então apontar para essa realidade maior que nós nos submetemos a Deus e queremos servir esse Deus com toda a nossa alma com todo o nosso ser com todo o nosso entendimento com todo o nosso coração portanto que tal a partir de agora a gente se comunicar tendo esse mapa por padrão se até aqui você se comunicou de um jeito diferente que tal mudar que tal se fortalecer que tal começar a construir relacionamento profundo com a tua esposa a partir da palavra a partir do jeito de interagir e assim então a gente vai poder orar como o salmista orou nessa linda poesia que Deus nos abençoe vamos ficar de pé vamos orar uma vez mais Senhor Jesus obrigado mais uma vez eu te agradeço por essa classe pelos temas aqui tratados e pela tua palavra o Senhor o Senhor que criou o mundo pela tua palavra nos ensina por meio da escritura como devemos também usar a nossa língua o Senhor nos ensina a nos policiar o Senhor nos ensina a Senhor a cuidar do nosso coração tirando as ervas daninhas mas nós mesmos não temos a força suficiente para isso então eu peço que por meio do seu Espírito Santo aí sim o Senhor nos fortaleça para que tendo a tua palavra no nosso coração possamos também ir mudando aquilo que precisa ser mudado e que possamos ser mais amorosos na forma como falamos entre nós tanto nos relacionamentos aqui na igreja entre irmãos quanto no relacionamento familiar no relacionamento conjugal que nós sejamos ó Deus amáveis que nós tenhamos essa conversa conforme esse mapa nos aponta hoje conforme a tua palavra ensina não deixa a gente ser parecido com o mundo ó Deus não deixa não deixa o pecado tomar conta também dessa interação entre nós mas que ela seja santificada pelo Senhor assim eu te peço no nome de Jesus pedindo perdão pelos nossos pecados amém bom domingo queridos Deus abençoe